Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 230 do podcast do sexto round a sua resenha quase semanal de MMA essa semana vamos falar sobre Anderson Silva Adesanya tem três quatro eventos no próximo fim de semana os destaques do UFC Austrália próximo passo de Johnny Walker muitos assuntos aqui e para lidar com eles temos ele Lucas Carrano diretor de marketing do Brave evento baseado no Bahrein também conhecido como a cobra do deserto como vai querido? Fala Renato fala galera como é que estão as coisas tudo bem? Final de semana aí movimentado tivemos aí um quem achou que o Anderson Silva não ia fazer main event PPV em 2019 errou e vamos falar então desse evento e dos próximos né um abraço mais uma semana sem resenha encarrando clima leve descontraído só paixão só amor só alegria não volta resenha temos ele também aqui o Rodrigo Tanuri o nosso repórter de Niterói o bronzeado e marombeiro como vai querido? Fala aí brothers ah cara um pouquinho triste né diante desses acontecimentos todos que não tem nada a ver com o MMA a gente fica meio abalado mas vamos tentar aí vamos dar continuidade a nossa rotina aí analisando esse esporte maravilhoso que se não se a gente não teve um evento bom nesse fim de semana teremos um grandioso nesse que está por vir então a expectativa é enorme até porque Francis Nganu estará de volta. O Tanuri foi o que lançou no Twitter a hashtag cancela 2019 né? É a gente rir mas tá difícil cara tá difícil tô até com medo do segundo mês do ano olha só o que tá acontecendo então até dezembro tremei. E temos ele aqui também André Azevedo galã do MMA nosso querido narrador do canal combate como vai querido e no final do programa André vai revelar quem é o grande vencedor da promoção que vale uma camisa do sexto round né André? É isso Renato um abraço a todos que nos ouvem aqui no podcast do sexto round fim do programa a gente vai revelar né já tenho já tenho aqui escolhida a resposta li foram mais de 600 respostas 600 e tantas a galera deu show li uma por uma curti todas as respostas garimpei quatro e escolhi uma então final do programa a gente vai revelar. Ô André só pra entender uma coisa aqui foram 600 respostas né no post em que o José Aldo dá uma voadora por cima da sua cabeça você escolheu quatro né uma só no caso selecionou quatro vai escolher uma então a gente pode esperar que essa uma seja apoteótica bombástica inteligentíssima e maravilhosa né André? Ô Renato você me coloca numa posição muito delicada afirmando essa isso é o seguinte muitas referências ao incidente do Habib Nurmagomedov lá com Dylan Dennis muitas referências a Conor McGregor muitas referências aquelas piadas maravilhosas de tipo uma voa aldora sabe? ele é muito audacioso né ele é muito audacioso né aquelas piadas maneiras muitas referências fecais inclusive referências fecais eu não fiz eu me diverti um bocado mas eu não escolhi referências fecais gente mandando trocar de cueca falando que eu tava todo cagado essas coisas maravilhosas né que as pessoas pensam e externam falaram que eu tava todo cagado mas assim foram respostas bastante parecidas tá não teve nada muito brilhante muito diferente não a galera acaba que vai no impulso ali né vê o post e já responde então a gente fez essa triagem e escolheu uma mas vamos falar aqui sobre o UFC Melbourne do último sábado UFC 234 né meu querido Tanuri você que é um rato de card preliminar quero saber o seguinte e tirando a luta principal foi praticamente tudo card preliminar né porque Lando Vanata e com todo o respeito querido Marcos Dalsind como evento é fight pass né até o coitado do Rani Arre entrou pelo cano levou uma naba aí do Rick Simon teve um juiz que marcou 30 a 25 achei a luta um pouco mais parelha do que isso mas de todo modo coitado do Rani depois de longa série de vitórias foi parado o que que você dá de destaque aí tirando a luta principal Tanuri quem quem saltou aos olhos porque olha só o Lando Vanata finalizar o rapaz no primeiro round é uma coisa meio engraçada né porque o Lando Vanata vamos concordar que não é aquele cara que a gente diga nossa que finalizador caiu no chão com o Lando Vanata é morte certa né não então esse evento cara de novo né aquele esquema o UFC não aprende o que deve ser feito o Carrano já teve vários aí podcasts que ele já elucidou o que que deveria ser feito com os cards né quando uma uma luta principal cai não se sustenta não é de hoje que isso tem acontecendo o UFC segue no erro mas vamos lá primeira luta que foi uma guerra até eu até achei fiquei bastante surpreso que foi bem divertido mesmo que um que eu vou quem que derrotando o Teruto e Chihara os dois deixaram de estratégia em casa e foram para mão no confronto asiático maravilhoso se faltou técnica não faltou emoção então parabéns aí já foi um diferencial nesse card preliminar aí subindo um pouco já para o card principal olha só hein eu achei que o Jimmy Crute né derrotou o Sennau fez o básico eu derrotar o Sennau e eu não entendi eu poderia que dar os méritos totais aí do pro Jimmy mas eu fiquei cara revoltado com a atuação do Sennau não com a atuação quem já sabe que ele é meio freak mesmo agora com a reação porque pra mim o Mark Goldas foi perfeito ele não tem o que reclamar ali então além dele querer tocar no árbitro né demonstrando toda a insatisfação dele cara ele foi assintoso saiu do cage não esperou nada então o cara que sempre é muito sorridente tem uma postura dessa que cara é de mal perdedor eu acho que não rola então assim já é um cara que tá quase no fim da carreira numa divisão fraca e perdeu pra um cara que nem renomado é então eu acho que o UFC se quiser pode até cortar não vai fazer diferença alguma agora sobre o... ah é muito fraquinho não dá não gente o cara que enfrenta o Sennau hoje ele tem que dar show e foi o que o garoto fez ô Tanulio só um parêntese aqui falando em cortar será que o Ishihara leva a bota também? tomara né tomara porque ele só tá no UFC por causa daquela fama de putão dele porque como lutador mesmo deixa bastante a desejar inclusive ele só quase ganhou essa luta porque o Kim Jong-un se empolgou porque se ele lutasse certinho nem daria chance agora o Han Yarian olha eu vou te dizer uma coisa hein foi um vareio tremendo que chegou até deu até pena aqui cara vou até deixar vocês falarem um pouco mais sobre isso porque foi uma atuação muito bonita do Rick Simon né que negou todas as esquerdas e é isso o cara que tem só jiu-jitsu hoje cara infelizmente não vai levar não vai levar a lugar nenhum mas vamos lá deixa vocês aí falarem um pouquinho lembrar uma coisa aqui do fim de semana o André apostou no Anderson no Honey e mas quem mesmo? como é que foi? foi no Gastron a luta caiu a luta ia acontecer 1x2 né 1x2 o Gastron ganhou de WA André o que você achou aí desse card? tirando a luta principal tem alguma coisa que te salte aos olhos? não nada achei o card fraco né cara poucos nomes assim acho que o lutador destacou bem gostei da performance do Rick Simon lá naquele cabelinho estilo chitãozinho chororó aliás olha o prêmio corte de cabelo da noite vai pra ele né é franja de cachorro simetria mas esse menino o Rick Simon é bom lutador cara é wrestler duro tem mão pesada o ritmo forte então é achei que a vitória foi justa mesmo moleque é moleque é bom de briga o que eu posso destacar é a menina de la rosa montana de la rosa que merece que deu um vareio na gatinha lá na cacem né não deu pra ela e então acho que meu maior destaque fora a luta principal vai pra montana de la rosa a Nádia cacem perdeu mas segue sendo talentosa né André? pô um talento abundante né poderia dizer principalmente de óculos pô maravilhosa é faz um estilo pô um estilo Mia Khalifa ali né de óculos né e tal referência do mundo pop cara da cultura pop tá com licença se o Carrano pode falar de choque de cultura o Tanuri de BBB qual o problema de eu falar de poxa o Carrano tá proibido de falar de choque de cultura e no final o Tanuri vai ter um quadro atualizando a semana do Big Brother Brasil né? muito pedido e falar nisso o Farafian me mandou um áudio aqui que depois no final do programa eu vou dar o play aqui e rapaz é uma luta principal olha que honra Daniel Sarafian mandando aqui uma mensagem exclusiva pro podcast do Seixo Ráudio mas passando pra luta principal Israël Adesan e Anderson Silva engraçado como uma luta pode ter leituras tão distintas né? muita gente eu por exemplo eu achei o copo muito meio cheio pro Anderson Silva acho que ele teve uma atuação fantástica contra um cara muito favorito acho que o Adesanya lutou bem é claro que tava né lutando contra o ídolo um cara muito perigoso apesar da idade tem que ser contido em algumas formas mas eu também vi gente falando o oposto que o Adesanya é freak não vai nunca ser campeão lutando desse jeito vai morrer pra X vai morrer pra Y e que o Anderson é uma piada que não sei o que qual é a leitura que vocês fizeram aí Carrano? o que você achou dessa luta principal? bom cara eu tô com o pessoal que achou o copo meio cheio eu achei uma luta muito boa empolgante eu acho que toda vez que o Anderson Silva entra tirando quando ele pega um cara que é um wrestler de altíssimo calibre ele sempre vai ser uma luta que tem entretenimento pro cara que tá acompanhando e as vezes se for um wrestler como o Chris Weidman que as vezes aceita a trocação mais ainda a única coisa que você não pode falar é que é chato ver o cara lutar porque é interessante por mais que seja que você fique puto se você estiver torcendo porque fala porra é a maioria das pessoas que eu vi que ficaram decepcionadas ou que falaram mal na verdade é porque queriam a entidade que já é mundialmente conhecida chamada Anderson Sério que não existe né e aí até porque é isso cara o que o Anderson faz é ele ele potencializa qualquer queda ou qualquer vitória com um monte de recursos aí né fazendo uma sererê lá não sei o que com o braço essas coisas todas aí é o estilo de luta dele é o que fez ele ser grande é o que fez todas as derrotas dele serem também grandiosas por conta disso né é um ele dá o famoso double down né ele dobra a aposta e se der certo dá muito certo se der errado deu errado pra caramba é um cara que sempre vai dar pro público lutas que vão entretê-lo como falaram aí por exemplo o Anderson lutando em Curitiba que não rolou da última vez né por conta daquele problema e tal seria bacana contra o Nick Dias contra qualquer pessoa pode ter certeza que vai ser uma luta interessante de assistir vale a pena acompanhar sabe é difícil acho que hoje em dia cada vez Nick Dias não Carrano pelo amor de Deus não eu não gosto aqui eu não gosto eu particularmente não gosto não assim não acho que é uma luta que faça sentido mas se tiver cara eu vou passar e vou ver porque porra Anderson sabe é um cara que sabe prende a atenção pela luta em si é óbvio que pra ele enfrentar caras que tão ali realmente no topo da categoria por mais que ele tenha feito uma luta parelha com um cara duríssimo como o Adesanya é complicado falar que ele venceria né até porque eu por exemplo achei uma vitória incontestável muita gente fala se ele puxasse o gatilho eu acho que não cara não dava muito não mas assim ele fez muito dentro do que tava ali eu disse no vídeo pós luta que se de repente no terceiro round ele procurasse a queda e conseguisse pelo menos ficar por cima ali mas né isso é muito ser né ser ele que dá a sua Adesanya que é um grande ser teve dois jurados que marcaram os dois primeiros rounds com o Adesanya o que eu discordo mas mesmo se o Anderson tivesse vencido o terceiro ele teria perdido a luta né e outra coisa se o Anderson parte pra cima pra definir a luta de qualquer maneira ele ia ser nocauteado porque o Adesanya tava mais contido né exatamente por respeitar quem é o Anderson poder de fogo dele tem tudo isso né mas o Anderson jogou muito mais fechado do que todas as últimas lutas dele tirando aquele momento que ele baixou a guarda que foi um momento um momento só até o que ele colou as cojas na grade quando o Adesanya chegou ele se fechou então só teve realmente um momento em que ele deu a cara a tapa fora isso o Anderson tava bem mais fechado que o comum se ele tivesse aberto ele seria nocauteado isso na minha opinião pelo menos agora quero saber do André e do Tanuri André o que você gostaria de ver pro próximo passo do Anderson Silva eu fiz um vídeo dizendo que eu acho mais provável que seja o Weidman ou Uriah Hall mas talvez não se prenda só nos fatos qual é a luta que você gostaria de ter ver Anderson Silva fazendo em Curitiba e o qual que você acha que vai acontecer eu acho que é que faz mais sentido é contra o Uriah Hall eu concordo contigo concordo com o Laerte o nosso colunista que colocou esse casamento eu acho que é a luta que faz mais sentido porque você olhar pro topo ali você tem já alguns caras já que foram casados outros caras que ele já lutou já venceu alguns já perdeu eu acho que o Weidman já perdeu duas vezes então eu acho que não seria um nome é um wrestler também vai fazer aquele jogo pra vencer porque vem de derrota pro Jaka de botar pra baixo e tudo então eu acho que o Hall é um cara na medida pro Anderson Silva tá vindo de derrota é um cara que tá acima dele do ranking pro Hall caso vença vai vencer um dos maiores de todos os tempos eu acho que é uma luta na medida pra ele já tem uma história entre os dois já eram pra ter lutado eu acho que essa luta aí é na medida como fã você gostaria de ver Anderson Silva versus Ronaldo Jacaré em Curitiba? ah é claro como fã eu gostaria mas eu acho que é improvável que isso aconteça eu acho que o próximo passo pro Jaka é o Adesanya eu acho que é a luta na medida pro Jacaré é o Adesanya tá em sexto o Guest não vai enfrentar o Robert Whittaker numa próxima rodada porque o Whittaker vai voltar não vai ficar tanto tempo parado a ponto de largar o cinturão vai fazer a cirurgia vai recuperar e vai voltar então o Guest não tá na fila o Jaka e Adesanya até porque o Jaka perdeu pros dois perdeu pro Whittaker e pro Guest então não tem como ele já ir direto pra uma disputa de cinturão interino contra o Guest nada disso eu acho que o Adesanya é o número pro Ronaldo Jacaré quem vencer vai disputar o cinturão mas o dois centavos que eu ia dar é o seguinte primeiro Anderson de parabéns presta a completar 44 anos lutar do jeito que lutou contra o Adesanya ali pau a pau mas eu fiquei com a impressão que o contrário que você falou se o Anderson apertasse eu acho que se o Adesanya apertasse o passo fosse pra cima ali com velocidade tudo se defendendo eu acho que ele poderia encerrar a fatura antes eu acho que ele poderia nocautear o Anderson Silva eu acho que ele respeitou não entendi o Adesanya nocautear ou o Anderson nocautear? não o Adesanya acho que se o Adesanya apertasse o passo botasse o ritmo frenético ali veloz eu acho que ele poderia nocautear o Anderson entendeu? eu acho que ele respeitou aquela história do Romário do Real Madrid que a gente vive batendo na tecla que foi cauteloso e fez bem né porque o contra-ataque do Anderson ali é fatal Tanuri o que você acha que vai acontecer com o Adesanya porque como o André acertou o Robert Wittaker teve um problema mas não é um problema dos mais graves parece que de 4 a 6 semanas ele já pode voltar a treinar normalmente então assim não acho que faça sentido com um problema tão de curto prazo fazer mais um cinturão interino se o Wittaker já vai poder lutar em junho e julho coisa do tipo o Dana White disse que não está garantido o title shot ao Gashelon mas eu também acho que seria meio bizarro tirar o Gashelon das jogadas já que ele estava lá para lutar e compareceu tudo então a gente pode imaginar que o mais provável é refazer em Gashelon versus Wittaker e o Wittaker não é o cara mais frequente do mundo tem lesões e tal então provavelmente o vencedor dessa luta não vai lutar até o finalzinho do ano então talvez o Adesanya pode lutar mais uma vez o que você acha? é jacaré mesmo ou de repente faz a Adesanya e Gashelon e deixa o Wittaker mais para o final do ano Adesanya e Gashelon sem valer cinturão e o Wittaker volta no final do ano o que você acha que você faria? eu preferiria essa mas ele pelo que a gente já está vendo nas entrevistas e tudo ele nem está citando o nome do jacaré ele já está mirando no querido Borrachinha que já também desafiou que teoricamente tudo bem que é um strike muito potente e tal mas da dupla o Adesanya é um strike muito mais técnico então assim ele também está querendo ele sabe ele tem aquela marra toda mas ele sabe até onde ele deve ir então assim ele está respeitando o que é o Wittaker apesar de eu achar que ele é bem favorito contra o americano mas eu acho também eu concordo contigo eu casaria ele contra o Gerson porque o Robert Wicker vai voltar mas não vai voltar logo então eu preferiria sim o jacaré infelizmente acho que perdeu um pouco o bonde apesar de ele ter vencido a última mas eu acho que o Adesanya está um pouco ali à frente então eu preferiria ver essa luta contra o Kelvin Gerson os dois já estavam ali mesmo inclusive eu achei que os dois já deveriam não o Kelvin Gerson mas eu acho que o Israel ele poderia dar aquela provocadinha já para criar esse enredo todo mas não fez fazer o que mas também concordo com o André quando ele disse que a gente não pode criticar o Israel porque é aquilo é uma luta muito difícil de você encarar o Anderson Silva mesmo com toda a idade tem aquela aura aquela mística do nome dele e você ficar tranquilo perante esse cara é dificílimo você pode ter ver aí o Derek Brunson também era um ídolo dele e não conseguiu lidar com a pressão tudo bem que a gente acha que até que ele venceu a luta mas não conseguiu e ele querendo ou não respeitou mas ele nunca deixou de atacar nunca sabe ele queria vencer então assim eu acho que ele fez uma performance ambos deram um show mas eu achei que o Israel foi consciente e está certinho não tiro não tiro o mérito dele não e pode aparecer uma oportunidade aí para 27 de abril porque vai ter Borrachinha e Romero e essa luta já caiu duas vezes então quem estiver aí no Shape no dia 27 de abril pode acabar trabalhando e saindo o vencedor dessa luta é mais um aí que se junta Jacaré Adesanya numa luta que pode ocorrer aí para o posto desafiante número um inquestionável mas a lesão do Itaker é ruim para quem está esperando no caso principalmente do Jacaré coitado que pode entrar aí num limbo imagina se o Borrachinha nocautei o Romero no primeiro round como é que fica o Jacaré nessa aí nossa mas surgiu uma lutinha aqui rapaz nosso amigo Guilherme Cruz deu em primeira mão lá no MMA Fightings Johnny Walker pediu para substituir o Vince Samprô no UFC 235 no dia 2 de março em Las Vegas e conseguiu ele vai pegar o Misha Circuncisov o apelido que o André deu aí vai pegar o Misha Circonove que é o 14º do ranking até 93kg e se o Walker vencer na terceira luta já vira um ranqueado mas é aquele casamento para testar ele o Misha Circonove para quem não sabe é um bom grappler bota para baixo muito bem excelentes finalizações mas é não é baixinho mas é mais baixo menor envergadura do que o Johnny Walker o que você acha André aquela luta que pode mostrar que o Johnny Walker está pronto aí para o top? Ah, eu acho eu acho uma luta na medida para o Johnny Walker acho até que ele é favorito nessa luta contra o Circo 9 vale lembrar que nas últimas três lutas o Circo 9 foi nocauteado duas vezes foi nocauteado pelo Esdemir depois foi nocauteado pelo Glover Teixeira em dezembro de 17 na última ele bateu o Cummins finalizou o Cummins que também não é nada tão louvável assim o Cummins é mais ex-lutador do que lutador ativo o Banguela o Banguela o bigodou do Banguela é fraco fraco é freak como diz o Tanuri eu acho que a luta boa para o Johnny sim está com moral nem suou na última está apavorando todo mundo luta boa para ele nocautear o Circo 10 perigosa Tanuri eu acho inclusive eu iria até com um gringo nessa porque eu acho que é um povo que mordeu mais do que poderia mas vamos ver ele pediu agora vamos ver se ele consegue dar conta do recado mas eu acho que eu vou dar o favoritismo para quem tem um pouco mais de experiência porque também o Misha Circo 9 é um cara que a gente vê como um prospecto nessa categoria ele já tem esses esses acidentes aí no percurso mas eu acho que agora ele vai lutar um pouco com mais seriedade porque ele sabe que se esperava um pouco mais dele acho que agora que nem o Djamblakovic demorou para engrenar no UFC eu acho que agora ele vai estar com essa seriedade que ele precisa Carrano você que é o cara do marketing você acha que o Johnny Walker pode vir a ser um pacote completo zoeiro nocauteador carismático fala inglês gosta da câmera ou de repente as categorias mais pesadas meio pesado peso pesado por exemplo o link que eu estou querendo fazer é com o Verdun o Verdun era um peso pesado que era da zoeira fazer aquela cara dele ficava sacaneando os outros eu acho que não sei se pegou muito porque talvez o peso pesado e o meio pesado já começa a ter aquela pecha de homem mais perigoso do mundo que o cara tem que ser mais frio psicopata assassino sombrio o que você acha você acha que o Johnny Walker pode vir a ser um grande produto ou talvez não tem que ganhar claro acho que essa é a parte principal tem que ter os resultados para poder sustentar mas eu acho que sim eu vi inclusive tem acompanhado um pouco da repercussão em torno do nome dele principalmente a imprensa americana o fã americano ainda não conhece muito então acho que é difícil a gente fazer uma leitura mas assim pelo menos entre a imprensa americana e isso faz muita diferença porque quer dizer a quantidade de cobertura que o cara vai ter então assim o pessoal tem se divertido um pouco com esse jeito zoeiro dele com o fato dele ter entrado lá de gogoboy saca então assim esse tipo de coisa pode colar e para o Brasil é uma personalidade que eu acho que dialoga um pouco mais com um perfil de 18 a 29 que é o anos de idade para não o homem que é o perfil que mais consome MMA faz sentido para o público brasileiro que está carente de alguém para poder fazer lógico que eu acho que não é uma coisa que vai acontecer tão rápido mas assim é material para ser trabalhado se quiser fazer algo tem como sim e como eu falei tem umas aberturas inclusive nos Estados Unidos com o público diretamente que nem você falou eu acho que aí dificulta um pouco assim para ele ser um cara muito famoso nos Estados Unidos porque cara lá a primeira coisa ele já não é americano já perdeu 90% do interesse o próprio Fedor que é muito famoso ele não é metade do que ele é famoso em outros lugares nos Estados Unidos então assim e ele é sério ele é mau ele é sabe não fala a galera gosta mas não é o Brock Lesnar focando mais no Brasil e no público que é mais iniciado no MMA eu acho que tem muito mercado para ele sim e se vencer eu acho que o Verdun também o que prejudicou muito foi a falta dos resultados foi o Cigano um cara que estava pronto para ser tomar o lugar que era do Anderson Silva mas aí você perde duas seguidas toma um piaba e sai totalmente arrasado da sua grande validade é difícil você sustentar qualquer tipo de narrativa se o resultado não sustentar o grande marketing que o Johnny Walker pode fazer na vida dele é derrubar o John Jones não vai ter marketing melhor que esse só isso derrubar o John Jones e virar presidente de marketing da Coca-Cola Mundial vai ficar mais famoso que a Uçada que até agora foi a única que conseguiu derrubar o John Jones é chegar lá não é tão bizarro a gente viu o Anthony Smith chegando com 3 lutas o Marreta está perto com 2 lutas chegar não é mais difícil o difícil é porque acho que quem disse isso eu acho que alguém falou isso uma vez sobre o Anderson Silva quando ele estava no auge não sei se foi o Patrick Cotê que disse que o peso médio era como escalar o Everest e chegar no pico do Everest tem que sair na porrada com o abominável homem das neves então tu chega morto lá e ainda tem e ainda tem a pior parte e meus amigos tem 3 eventos grandes nesse próximo fim de semana tem 2 belatores tem o belator 215 Matt Mitrione o lutador número 1 do coração de Rodrigo Tanuri Dominique Cruz de pesados sempre é bom frisar contra o Serguei 49 né o Carito 9 esse evento vai ser no Morrigan Sun em Connecticut vai ter também o Dudu Dantas né que vai pegar o Toby Mises é um cardzinho mais ou menos mas tem essas duas lutas interessantes e depois no dia seguinte vai ter o belator 216 aí sim nesse mesmo lugar né em Connecticut no Morrigan Sun Arena vai ter Michael Page versus Paul Daly aí talvez a luta mais difícil da carreira do Michael Page 12-0 que dizem que é o Anderson Silva do belator grande striker né vai pegar um Paul Daly também que é um striker bem visceral e eles se odeiam né é uma luta que faz parte do GP dos meio médios e tem cara diga o Paul Daly odeia todo mundo né cara é de quem ele gosta acho que ele não gosta nem da mãe dele não ele falou que a senhora dele é um saco disse isso na última entrevista é o Paul Daly é o Paul Daly né entendeu parabéns Andrea obrigado hein obrigado ganhou a camisa ganhou a camisa obrigado parabéns hashtag volta a resende e tem no com o meu evento o Vitaly Minakov né que retorna ao belator vai pegar o Shake Congo eles que já lutaram o Minakov ganhou coitado do Congo é não sei porque casaram essa luta mas aí sim aí chega o bem evento do povo Tanuri ele Mirko Filipovic versus Roy Nelson 2 a luta que todo mundo queria ver vai rolar e olha só e a notícia da semana é a Crocopy passou em todos os exames antidope até agora então parece muito mais sobre os exames do que dele né foi exame de urina foi exame de urina né exame de urina exame de vista exame de vista triagem que categoria hein e tem também ele Eric o índio do amor Silva rapaz jogando aí com o pé na porta vai pegar uma luta tranquila é um rapaz chamado Yaroslav Amosorov que tá 20 e 0 no MMA Tanuri boa luta hein ou seja se é flechado não entrar em cena não vai dar nem pro começo né já vou aqui fazer um ritual aqui dança da chuva pra incrementar aí nosso querido esse é o doping do nosso querido Eric Silva porque ele vai precisar cara vai pegar uma pedreira mas assim tem que trabalhar bicho é isso eu acho louvável a atitude aí do Eric quem botar na frente ele vai enfrentar já enfrentou pô caras de nome no UFC já pegou um monte de casca-grossas lá no UFC então acho que vai ser mais um dia de trabalho pra ele né até porque o Eric não é freak né André pelo contrário o cara sabe lutar a gente fica brincando com essa questão do apedido dele mas o cara tá longe de ser um lutador ruim ou freak então peraí a galera tem que respeitar mais cara não é porque ele saiu do UFC realmente que ele é morreu pro esporte com certeza com certeza é um cara que é completinho né cara faixa preta de judô de jiu-jitsu troca bem tem uma uma boa base né no kickboxing então pô o cara que já lutou aí com o Matt Brown já lutou com o Don Heung King John Fit pô com a galera da pesada Yance Medeiros Nordin Taleb o cara tá na tá aí pô tá na ativa e tá novo ainda o Eric né cara tem o que 30 34 anos tô vendo aqui é porrada tá enrolado né o cara é duro mas porrada eu tô mais preocupado aqui com o que já vem os fãs já vem chamando de a luta do óbito 2 hein Crocop com 44 Roy Nelson vai fazer 43 e o Crocop mas o Crocop vem embalado hein bicho desde que saiu do UFC tá ó 11-1 matando todo mundo lá no Japão isso puro né inclusive King Mo né inclusive King Mo essa luta é a luta do exame de próstata né cara o IMC do Roy Nelson tá do mesmo tamanho do nível de testosterona do Crocop então assim é um negócio preocupante Crocop parece que entrou na dieta ketogênica auxiliado com o jejum intermitente isso parece que é a explicação do shape né claro que é tudo legal mas o nosso querido Roy Nelson vem no puro bacon também né rapaz também já expectativa de vida não chegando a 50 pior é que o Crocop e o Vanderlei Silva já tiveram arranca-rabo desses dias aí que a luta foi cancelada começaram a se provocar ali fora ou seja os dois no bezo olha o que pode ainda acontecer com o Vanderlei Silva hein coitado credo o Vanderlei Silva disse pra entrevista ao Marcelo Alonso lá no PVT essa semana que tem 8 de 10 indícios de concussão cerebral né então pelo amor de Deus que o Vanderlei Silva preserve a sua integridade silvia né silvia integridade silvia como é que é integridade silvia não entendi não entendi como assim cara o Vanderlei Silva vamos ver sinceramente mesmo se o Page ganhar eu acho que ainda não dá pra dizer que agora sim é o fenômeno da terra né o Michael Page é bem maior que o Paul dele 1,90m contra 1,75m vamos ver né o Paul dele tem 35m o Michael Page tem 31m mas é uma luta interessante né pra quem gosta a impressão a impressão que dá Renato é que o Scott Coker com o Michael Page é igual aquele pai com o filho que tá ensinando a andar de bicicleta que tira uma rodinha mas fica com medo de tirar outra rodinha pra criança pedalar sozinha entendeu fica dando só carninha assada ali pro cara lutar lutas vencíveis com medo de jogá-lo aos leões efetivamente né é uma pena né porque o tempo passa né o cara tá com 31 anos já o tempo passa e é ruim pra ele porque ele tá ficando com fama de matador de frango né e no domingo tem um evento muito bom um fight night muito bom vai ser o primeiro UFC na ESPN grande né porque até agora foi na ESPN mais então vai ser na ESPN principal vai ser Francis Enganou versus Caim Velasco direto do Phoenix Arizona como essa duela entre pesos pesados Caim Velasco voltando depois de um hiato muito grande tem também Paul Felder versus James Vick um duelo peso leve interessante Cíntia Calvilho versus Courtney Casey a estreia de Cron Grace então teremos Rickson Grace no corner contra o Bruce Leroy Alex Caceres e o Vincent Luke brasileiro vem com uma série muito interessante de nocaute sobre o Brian contra o Brian Barbarena tem também André Fili contra Miles Jury Aljamão Sterling versus Jimmy Rivera um card bem interessante né Tanura muito interessante cara muito interessante porém de novo aquilo que eu já critiquei se a primeira luta o main event cair que é algo totalmente plausível visto a fragilidade do Caim Velasco olha só quem que vai segurar esse card não tem cara é isso que eu falo o que custa sabe ele tem um o UFC tem um plantel enorme de lutadores inclusive vários com status aí cara não preciso nem dizer e bota como qual o main event James Vick Paul Felder então é torcer pra esse evento não cair porque realmente se tiver o original conseguir se manter vai ser um show e tanto inclusive tem o nosso querido Renan Barão já na terceira luta ali pra abrir o evento vamos ver se ele consegue dessa vez enfim vencer eu nem tinha visto esquecido eu nem tinha visto o Renan Barão porque ele tá tão embaixo no card que eu bati o olho e não via rapaz vai pegar o Luke Sanders que é 12 e 2 luta dura é porque hoje em dia qualquer luta para o Barão é dura infelizmente é até tristeza falar isso é isso que é isso mas é porque as últimas atuações dele mostram isso infelizmente é um cara que tinha tanto futuro porque ele é um veterano mas ele não é aquele veterano já velho de idade mas é aquilo as últimas duas atuações foram bem decepcionantes sobretudo a última que ele chegou a estar vencendo e deixou a desejar então assim eu não espero mais nada eu quero ficar surpreso dele voltar a vencer essa é real dói até dizer isso o Barão chegou no ponto e já está perdendo para estreante né rapaz pegando estreante perdendo mas qual a sua expectativa aí para o Francis enganou contra um Caim Velasquez ponto de interrogação o que você está esperando aí do seu ídolo número um meu ídolo mesmo mas eu já sei um pouco sobre ele né pelo que ele mostrou então assim por mais que o Caim Velasquez esteja nesse hiato todo uma longa lesão realmente uma lesão séria os treinos da AQA são muito fortes tem um staff ali muito de excelente nível então assim eu ainda acho que o wrestling vai fazer a diferença cara por mais que tenha toda a potência física de um lado pelo que ele mostrou a luta contra o Sipio Tic eu acho que ele não vai conseguir conter o Caim Velasquez não por mais que ele já tivesse conseguido driblar ali o Curtis Blades quando ele tentou dar aquela investida no wrestling é outro nível é outro nível tanto de QI de luta quanto de habilidade então eu ainda acho eu vou no conservadorismo Caim Velasquez aí TKU sem palpite palpite a gente deixa para o nosso Instagram um dia antes da luta é porque aqui eu posso roubar lá eu posso dar aquela surpreendida entendeu aí fica tipo assim jogar qual será que ele vai apostar entendeu fica nesse dilema André expectativa para Crown Grace no UFC peso pena vem a última luta dele foi uma luta contra um cara duro né o Kawadiri lutou muito bem o que você acha aí é uma incógnita ou você tem esperança categoria complicada né a categoria é a categoria é muito complicada mas eu acho que contra o Caceres é vai encurtar vai abraçar e vai pegar eu acho que vai pegar e vai levar o braço do Caceres para casa ou vai pegar o pescoço né mata leão é porque deram um cara bastante vencível para ele nesse primeiro compromisso no UFC então eu estou com o Kron acho que vai ser uma bela estreia para ele colocar um cara na medida já ou puseram no card principal numa boa posição no card principal na ESPN aberta como você bem disse acho que vai estrear com um sinalzinho verde aí no Sherdog o Cron Grace e está animado para a próxima fase aí do Vincent Luke ah o Luke é fera né gosto muito desse cara lutando é o nocauteador o cara que vai para cima vai pegar um Barberino que também gosta né gosta de resolver rápido a parada tem mãos pesadas o Barberino é o Homer Simpson né o que apanha 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 e não sai do lugar é isso aí defende com queixo né mas eu acho que é luta boa para o Vicente Luke conhecido por ele o Barberino mas eu acho que realmente Vicente Luke eu acho até que já merecia um lugar no top 15 tá com certeza eu não acho que o Vicente seja hype não cara acho que já se provou eu acho que é uma realidade esse cara é muito bom ele é muito bom lutador acho que é luta boa para ele para a gente encerrar o podcast eu queria ouvir o áudio do Daniel Sarafian sobre esse card do UFC na ESPN ele também que agora né ele treina lá com o Ryan Bader né treina uma equipe muito interessante no Arizona na cidade dele de repente ele vai estar lá na plateia para assistir esse card em loco fala Sarafian o que você achou desse evento aí Oi galera do sexto round boa noite a todos esse card de Félix na ESPN tá muito bom o Francis Inganu esteve aqui na academia treinou comigo com o Ryan Bader ele tá bem treinado dei três nocautes nele durante o nosso treino de Luvão eu acho que ele vai vencer o Caim Velasquez um beijo para todos vocês do Daniel Sarafian tchau tchau aproveitar e pedir a opinião aqui do Pai Shogun sobre esse card também vamos hospício isso aqui na verdade eu gostaria de dizer que eu tô ouvindo esse áudio do Daniel Sarafian que é muito difícil entender as coisas que o Sarafian fala que agora o meu dia é muito confuso e que não chama coisa mais importante que eu gostaria de falar das pessoas que falam de um jeito mais fácil maravilha hein eu vou te contar treino não se comenta deveria receber por insalubridade só dá uma eu já treinei com o Shogun uma vez lá em cima finalizei ele três vezes ai meu Deus Carrano um grande abraço temos abraço da cobrinha essa semana Renato vou deixar um abraço da cobrinha aqui pro Sean Shelby que vacilou na montagem desse card que o Tanuri se antecipou aqui no comentário final o cara sempre reclama mas é isso aí mostra que eu sou um cara coerente pelo menos é um sábio de fato obviamente não é culpa só dele mas é um vacilo muito grande de deixar um pay per view como esse a mercê e principalmente o Robert Wheaton não quero nem dizer que a appendicit dele era algo já esperado mas é que não é a primeira vez que ele não está apto a lutar em cima da hora e não era só isso além de tudo o Gasser não estava com uma a Steph que é aquela aquela bactéria que porra eu não sei como é que a comissão liberou o cara pra lutar não estava horrível o maluco estava assim num estado completamente infeccioso então estava correndo mais risco ainda e o card que não se sustentava esse evento da ESPN se fosse o PP certamente seria muito mais encorpado o que salvou realmente aí foi o fato de ter o Anderson Silva acho que por isso que as 15 mil pessoas tinham comprado o ingresso não devolveram e foram embora pra casa e outra coisa acabou saindo mal na fita aí porque não sei se vocês sabem dessa parada mas o Israel Adesanya tem uma rivalidadezinha com o Sean Shelby eles não se dão muito bem não parece que quando o Adesanya entrou no FC o Sean Shelby deu uma esnovada nele lá e ele ficou meio puto e aí agora o cara estava fazendo o main event do evento e acabou levando a vitória aí em casa e tal então acho que ficou aí um duplo KO aí pra cima do matchmaker do UFC o Sean Shelby fica pra ele no demais só deixar um abraço aí pra galera mesmo e esperar mais uma vez que estejamos de volta semana passada a gente falou e deu certo a gente voltou rápido então vamos ver aí fica a torcida um prazer sempre estar aqui com vocês até a próxima esse aí o Lucas Carrano sempre com as tretinhas de bastidores é o cara bem informado um abraço André e também queremos saber aqui o grande vencedor do nosso concurso cultural sexto round qual foi a frase que apanhou o seu coração opa vamos lá vamos dar aqui o grande vencedor então da da promoção do sexto round quem levou a camisa deixa eu abrir aqui o meu telefone olha só quero fazer aqui uma menção honrosa ao Gabri Kalinowski também a Camila Medina Camila Underline AP Medina e também ao Dimas.correia.56 vocês três aí estão de parabéns chegaram nessa grande final mas quem levou é mas quem levou mesmo o prêmio a camisa foi o Joshua Viana X ele mandou a seguinte frase pena que o McGregor não está aqui para defender essa voadora com o queixo olha aí então tá aí essa foi a escolhida a frase do sensacional sensacional hein porra outro nível hein fantástico fantástico de 600 essa foi melhor né André ó eu vou ler as quatro aqui então aí vocês me ajudam então ó Joshua Viana X pena que o McGregor não está aqui para defender essa voadora com o queixo aí a da Camila foi a seguinte ele é realmente audacioso ó né aí a do Dimas será que a coisa vai ficar russa aqui o russa entre aspas né essa também eu gostei e a outra foi a do Gabri Kalinovs que mandou bem que a Anaísa disse que o Aldo estava voando nos treinos eu realmente me sinto um privilegiado é o homem simples ele é o homem simples ele se contenta com o povo então eu escolhi o Joshua Viana X pena que o McGregor não está aqui para defender essa voadora com o queixo então Joshua Viana X por favor mande uma mensagem em inbox privado para a conta do Sexto Round no Instagram que a gente combina aí os dados o recebimento da camisa escolhe o modelo e tudo mais valeu Andrezão muito obrigado por topar participar por ler todos os comentários com a gente nada estamos juntos foi um prazer peguei aqui o fim de semana fui dando aquela lida curtindo rindo um pouco e que venham outras promoções quem sabe a gente faz uma promoção quem vencer ganha um beijo do Rodrigo Tanuri e uma foto um selfie mas aí tem que ser do exército senão o Tanuri não se empolga de jeito algum Tanuri um grande abraço bom fim de semana quero saber quais são suas impressões sobre esse programa indispensável para a cultura brasileira que é o BBB19 olha vou até fazer um comparativo com outro porque essa edição está muito caída agora fiquei muito triste porque enquanto estava tendo a fazenda com o nosso querido Felipe Sertanejo lá mitando eu não pude participar pô estava ali com todo o roteiro preparado ali para decifrar o programa não pude fui afastado por forças maiores usada mas fazer o que agora tem que acompanhar essa friquice aqui e só fazer uma crítica cara o evento olha só o evento do sábado passado foi tão ruim que nem o nosso querido Lando Varanata a gente sempre critica ele o cara é showman mas ele perde agora quando ele precisava ser showman para dar aquela animada ali no evento não vai foi cerebral então assim pô se decide né meu querido ele fez o certo mas olha para o sábado passado não deu o certo então tomara que nesse evento próximo muitos sabe os lutadores realmente entrem empolgados porque a gente precisa porque a impressão do último olha deixou ele já e caem Velasquez por favor não faça nada fique isolado não entre em contato com a família já entra na bolha e ó se divirta só isso que eu peço valeu pessoal um grande abraço a todos se inscreva aqui no canal do sexto round dê o seu joinha todo aquele lereado para não perder nenhuma resenha e os nossos podcasts um grande abraço e voltamos se não chover porque no Rio de Janeiro está complicado meus amigos tchau tchau e é tudo over e é tudo over tchau tchau